Em virtude de diversas notícias veiculadas na imprensa e também através de uma notícia feita diretamente pelo deputado federal Rio Carneiro, nós instauramos aqui no Ministério Público do Trabalho na Paraíba o inquérito civil para apurar as denúncias acerca das irregularidades praticadas já em virtude da aplicação do piso salarial da enfermagem. Então todas as denúncias referentes a assédio moral, perseguições, retaliações, demissões em massa serão apuradas pelo Ministério Público do Trabalho e, em sendo constatada a veracidade, aplicadas as penalidades cabíveis ao caso. Então uma vez constatado que realmente houve a prática da irregularidade, poderá haver a aplicação de multa ou ajuizamento de uma ação perante a justiça do trabalho para que sejam resguardados os direitos desses profissionais. Também, se for verificada a prática de algum ilícito criminal, será encaminhada ao órgão do Ministério Público competente para que haja apuração e a devida punição ou o devido processo criminal refrente àquele tipo legal. O Ministério Público do Trabalho se preocupa muito com essa situação de quando há uma conquista de determinada categoria, principalmente no que diz respeito a questão salarial, a ver, por outro lado, a retaliação dos empregadores. Os empregadores muitas vezes veem isso como um aumento de custo e temem pela quantidade de profissionais que estão contratados, por isso realizam a demissão em massa, com o aumento excessivo de jornada dos profissionais que permanecem naquelas funções e, com isso, a precarização do trabalho. Infelizmente, isso é um retrocesso social. Ainda temos no Brasil muito enraizada essa cultura e, na verdade, o Ministério Público do Trabalho quer promover sempre e sempre a contratação quantitativa e qualitativa desses profissionais, resguardados todos os direitos que lhes são previstos em Constituição. 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 Constituição.